Música Dentro dos seus braços, meu amor Tudo é doce, tudo tem sabor De felicidade, nem tristeza, nem soltade Têm aqui o seu lugar, de aqui vou viajar E voar na linha de uma vagabunda, eu vou É dentro dos seus braços, meu amor Que eu quero morrer num grande abraço, amor Com a chuva pra cantar Em douta de água ela vem Bater a janela vem, vem, vem Tudo devagar Como o balanço do mar E a sua boca pra beijar Sua bela carecia E a dor me sepa sempre sem dizer adeus Meu bem É dentro dos seus braços, meu amor Que eu quero morrer num grande abraço, amor Com você a cantar Sofa, fa, 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 Deixar esse mundo de ilusão Sem tristeza no meu coração Tudo devagar Como a nuvem a flutuar Saber que em nenhum outro amor Terá a mesma cor Deixar sem melancolia e a lidar De fim Deixar sem melancolia e a lidar De fim Deixar sem melancolia e a lidar A CIDADE NO BRASIL